Tem 27, processo 48.500, 73.29, 29.33. Outorga de autorização da empresa SPVR, de ração e comercialização de energia limitada, em plantar e explorar a PCH agudo com 3.900 quilowatts de potência instalada, localizada no município de Campos Novos, no estado de Santa Catarina, sob o regime de produção independente de energia. Diretor vator, doutor Julião Coelho. Em 13 de setembro de 2002, após aprovação do projeto básico da PCH agudo, a SGH encaminhou os autos à SCG para prosseguimento do processo de outorga de autorização. Por meio da nota técnica 37, de 31 de janeiro de 2013, a SCG atestou a regularidade fiscal, jurídica, técnica e financeira da SPVR. É o relatório. Procuradoria? Não, parecia. A vista do pedido de registro da SPVR para realizar o projeto básico que ter sido formulado em 30 de novembro de 2009, aplica-se ao caso a resolução 343, a qual estabelece seus artigos 14 e 15, os requisitos para emissão de outorga, os quais foram cumpridos na espécie. Nesse sentido, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, para autorizar a SPVR, geração e comercialização de energia elétrica limitada, a estabelecer-se como produtor independente, mediante implantação e exploração da PCH agudo, com 3.900 quilômetros de potência instalada e 3.830 quilômetros de potência líquida, localizado no município de Campos Novos, Santa Catarina, estabelecendo em 50% o percentual de redução às tarifas de uso dos sistemas. É o voto. Ok, discussão. O que é SPVR? O nome da empresa, né? É, o que não. Não sei o que significa, não. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu, então, por autorizar a SPVR, geração e comercialização de energia limitada, estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante implantação e exploração da PCH agudo, e sustentação de distribuição de interesse restrito, com 3.900 quilômetros de potência e 3.830 de potência líquida, por causa do município de Campos Novos e da de Santa Catarina. Estabeleceu em 50% o percentual de redução da TUST, enquanto a potência injetada de transmissão, a distribuição foi menor do que 30 mil quilômetros. não é曾. foi 1 e-1. Salto Khalil, e 1 e-1. firing Italy,